Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adil vídeo informativo eu vou botar o PicPay para atualizar e vou contar vocês o lance então gente tem dado algum probleminha na área de pedido do cartão e na hora quando você recebe seu cartão para ativar deixe ele instalar que a gente vai trabalhar e isso aconteceu comigo quando eu pedi meu cartão desde a época que eu pedi que já faz uns seis meses a sete meses e eu tive que tentar mais de 45 vezes porque ficava dando erro no pedido do cartão se acontecer isso com vocês no pedido do cartão do PicPay faça o mesmo insista porque dá esse erro eu não sei se é o volume de pedidos muito grande ou se ainda algum problema no aplicativo eles atualizar agora pode ser que dê certo né mais um detalhe outra coisa que também dá um erro que é chato que as pessoas me perguntam muito o que fazer que elas ficam desesperada quando não consegue resolver esse problema do pedido do cartão não desista fique pedindo porque isso aconteceu comigo aconteceu com o meu irmão e a gente ficou pedido até realizar o pedido do cartão deixa ele instalar e aí então outro detalhe quando o cartão chega quando meu cartão chegou na época eu não conseguia é ativar meu cartão porque dava erro dava erro dava erro eu tentei em inúmeras vezes da ativação do cartão eu não sei dizer a vocês o quanto eu tentei porque foram várias vezes eu tava já desistindo aí eu tive uma ideia a ideia que eu tive foi o seguinte eu desinstalei o programa o PicPay aí o que eu fiz eu passei o Ccleaner vou mostrar a vocês antes de fazer isso aqui eu passei um aplicativo de limpeza de memória isso aqui ó para ser o Ccleaner depois que eu limpei a memória você vem aqui ó e você faz a você desinstalou o programa você vem aqui e faz a limpeza e do celular tá certo que a limpeza da memória do celular ele vai retirar as pastas do celular vai retirar todo o lixo que tiver no celular certo eu tenho ele no computador também funciona muito bem depois que você fizer essa limpeza aquele remover todas as pastas todos os dados aí você reinicia seu telefone e depois que você reiniciar seu telefone você vai lá na Play Store de novo já já gente vai lá deixa ele terminar aqui ele termina aqui rápido ele tá fazendo a limpeza tá aí ele retira as pastas que tiver ele retira todo o sujo de memória quando a gente fica navegando acessando o site acessando os aplicativos a gente vai criando um lixo eletrônico tá aí voltamos aqui aí esse lixo eletrônico que a gente vai criando vai ficando armazenado na memória do celular por isso que quando a gente removeu o aplicativo se ele tiver dando algum erro a gente remove faz a limpeza retira as pastas dele está lá ele do zero que foi isso que eu fiz eu consegui pedir o cartão em várias tentativas na hora de ativar eu não consegui eu tive que desinstalar aí você depois que está lá aqui pela Play Store de novo o aplicativo aqui ó pedir cartão aí você vai pede teu cartão se ficar dando esse erro você insiste em pedir o cartão faz o que eu tô dizendo insiste que um momento vai dar certo tá agora na hora de ativar o cartão aí o meu ó eba você já já tem o seu cartão PicPay tá vendo parece que você já está tentando solicitar o PicPay Card temos uma boa notícia você não precisa porque aqui na verdade eu já tenho o cartão tá então eu não posso solicitar o cartão de novo mas lembrando vocês que para você ativar seu cartão ele vai ter que funcionar corretamente se ele ficar dando um erro dando um erro dando um erro na hora de ativar que você bota o a data de validade e o eu entrei com o meu e-mail e entrei com a minha senha do aplicativo de novo que eu fui fazer de primeira não precisou uma nem duas nem três vezes na primeira vez ele desbloqueou meu cartão aí o erro passou é isso que eu tenho dito muita gente é muitas pessoas que seguem meu canal aí nos vídeos outro detalhe quando você tá fazendo um cadastro no aplicativo vamos dizer que tem dado também no safra tem dado uns erros aí você não consegue concluir não consegue enviar uma foto não consegue fazer tal função no seu celular às vezes é a câmera do seu celular às vezes é o Android que você tá usando que não é tão compatível porque tem vários Androids ainda tem gente rodando com Android 6 com 7 com 8 com 9 hoje já tô com 11 num e no outro estou com Android 10 e no meu tablet tô com Android 7 então os mais mais antigos é comum da falha tá então porque os aplicativos vão atualizando para o Android mais novo aí às vezes acontece aí que você faz você está lá você não já fez uma parte do dos seus dados no aplicativo que você tá pedindo a conta você vai pede um celular emprestado de um amigo de uma amiga só para terminar o cadastro aí você bota o aplicativo quando você entrar com suas com seu e-mail com o seu cpf ele já vai ver que você já tá com cadastro quase pronto aí pronto na maior parte das vezes dá certo porque eu já fiz isso dá certo é você termina lá e usa o aplicativo no seu celular no outro telefone que você pegou emprestado você você desestala entrega para pessoa e agradece já aconteceu comigo no meu aplicativo e no meu aplicativo do B B B é BMG eu não consegui eu já tinha tentado mais cinquenta vezes na hora do do endereço ele não aceitava meu endereço não aceitava meu endereço não aceitava meu endereço de jeito nenhum aí o que eu fiz eu já tinha tentado muitas vezes eu já ia desistir aí me tinha uma ideia aí meu irmão mora aqui também tá maracá e meu irmão fez o dele foi de primeira aí eu pedi o endereço do meu irmão e botei lá aí ela aceitou o endereço do meu irmão depois que eu botei eu terminei aí no aplicativo eu toquei para o meu endereço não sei explicar vocês mas ele não aceitava meu endereço de jeito nenhum foi eu botar o meu irmão e aceitou na hora que coisa estranha né então são coisas que a gente pode driblar ali no erro do aplicativo porque isso não só acontece nesses vezes que eu falei não tem vários aplicativos que pode dar algum erro e quando dá algum erro você tenta no outro telefone ou você desistala o aplicativo faz o que eu disse desistala faz a limpeza com o clene e tenta de novo e você consegue fazer eu até hoje não teve um que eu não fiz com alguma dificuldade que deu vou lá e mudo de telefone faz qualquer coisa mas eu sempre consigo reverter pegar aqui ó atualizou o picpay eu não sei dizer a vocês como tá funcionando essa parte de pedido do cartão e a parte de ativação do cartão porque eu não tenho mas eu vejo as pessoas reclamando falando no meu perfil que não está conseguindo tá certo então agora que atualizou não sei se corrigiram eu também eu não consigo dizer vocês porque eu já tenho o meu já uso eu não consigo mais dizer né isso fica para os novos clientes e outro detalhe eu ia dizer uma coisa importante e e por essa conversa terminei me esquecendo bom mas vamos em frente e essa parte que era importante que eu ia dizer e me esqueci aqui assim é sobre o cartão de crédito picpay algumas pessoas me perguntam esse cartão já vem com crédito quando solicita não gente quando você solicita esse cartão esse cartão é da conta picpay é só débito no cartão de crédito você tem que ir no site da picpay você vai se escrever com seu e-mail número de telefone CPF no é só isso aí lá você vai ficar numa lista lista eu já tô nessa nessa lista mais de ano você vai ficar numa lista para eles lhe chamarem quando eles quiser eu não sei explicar vocês quando é que eles chamam a mim nunca me chamou e eu tô lá desde que lançou o cartão viu antes de lançar o cartão antes de lançar o cartão de crédito eu já tava lá na lista nunca me chamou não sei explicar vocês quando chama quando não chama quando é que eles querem não sei mas se você quiser tentar o cartão de crédito da picpay você tem que entrar nessa lista no site da picpay você vai lá e se inscreve como eu fiz e aí né é só esperar a boa vontade deles eu eu não ligo muito porque eu já eu já tenho conta no original e o picpay do original né lá no original tem um cartão de crédito não ligo muito não o cartão de débito é excelente é bem bonito cartão de débito deles vocês vão ver no meu canal eu fiz o unboxing o vídeo tem muitas visualizações do meu cartão e do meu meu irmão eu fui um dos primeiros a botar o vídeo do cartão aí no YouTube é realmente o cartão é super bonito super moderno muito bom para quem quer usar tem pessoas que gostam muito de usar o picpay isso é como o AMI eu fiz o AMI também eu adoro usar o AMI eu gosto mais de usar o AMI do que o próprio picpay e lá no AMI eu fui aprovado no crédito porque como eu tinha também conta no Banco do Brasil Brasil quem tem conta do Banco do Brasil no AMI é aprovado diretamente sem análise no cartão de crédito da AMI aprovado na hora qualquer pessoa pode fazer mas quem tiver conta no Banco do Brasil é aprovado direto vai direitinho aí me perguntaram como é que a gente vê o cartão da AMI o cartão da AMI ele se encontra no aplicativo do Banco do Brasil dentro da aba cartões ali vai estar seu cartão o segundo cartão do cartão cartão AMI que é chamado lá é Ourocard o nome do cartão AMI dentro da conta do Banco do Brasil tá porque o cartão da AMI de crédito é do Banco do Brasil aí vocês podem ver lá que é super legal também eu fiz o meu foi aprovado logo por incrível que pareça recebi até rápido né que o Banco do Brasil demora muito entregar os cartões mas o meu cartão da AMI recebi rápido esse cartão da AMI é parceria do cartão da AMI que é com as lojas americanas com o Banco do Brasil mas o cartão realmente é do Banco do Brasil tá certo quem quiser pede lá também que é muito bom eu achei ótimo aí lá fica o cartão de débito que eu tenho da AMI e o cartão de crédito da AMI aqui ficaria o cartão de débito da PicPay e o cartão de crédito da PicPay só que aqui o cartão de crédito assim você não tem chance de você tentar a análise porque é eles que chamam e a gente nunca sabe quando é que eles vão chamar ou porque eles não chamaram que lista é essa como é que isso vai acontecer não sabe não tem nem ideia eu sei que lá na AMI foi Vaptevult lá na AMI eu fiz na hora no dia que lançou eu fiz já foi aprovado e meu cartão de crédito tem limite já tem limite no cartão digital para comprar tá tudo lá então esses são os toques que eu tenho dar para vocês boa sorte é porque me perguntam muito sobre isso e eu achei melhor eu eu falar no vídeo porque facilita né que é muito ruim tá respondendo a mesma coisa para todo mundo muitas vezes aí por isso que eu fiz o vídeo eu tenho parceria com o PagBank quem quiser alguma máquina do PagBank é só acessar os links que eu deixo no canal executar sua compra ser feliz Moderninha Smart com câmera na frente câmera atrás flash LED Moderninha X também eu também tenho parceria são seis máquinas do PagBank do PagBank que é o PagSeguro eu tenho parceria com o C6P quem quiser a máquina do C6P que é do C6Bank eu deixo o link do representante comercial o Elton quando você acessa esse link que tem o WhatsApp do Elton indicado por o Adi é lá você diz que foi indicado por mim e você explica o Elton que no meu canal etc 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 você quer comprar a máquina essa máquina vai ser comprado em 12 parcelas de 3490 a máquina terá uma renegociação das taxas taxas terão reduzida por pela metade é uma coisa massa gente eu fiz isso você vai receber o contrato no seu e-mail vai receber o contrato da sua máquina vai receber a nota fiscal da sua máquina é tudo direitinho pode confiar não tenha medo não que eu já fiz um um box aí de duas máquinas minha amiga do Rio mandou a máquina dela um box meu amigo de São Paulo que é Uber é de um abraço mandou também um box da máquina dele botei no meu canal só um box menor acho que eu fiz aqui eu fiz um box maior mais detalhado porque eles não saberiam fazer um box completo como eu faço né mostrando muitos detalhes mas já foi bom que foi para todo mundo ver que as máquinas que foram sendo pedidas foram chegando mesmo e é outro detalhe o pagamento da máquina nem é feito pelo cartão de crédito nem por boleto ela vai ser colocada ou esse pagamento no seu CPF mas a máquina pode ser pessoa pessoa física ou jurídica tá você vai pagar ela 12 parcelas de 34,90 descontada quando chegar a data em cartões que você passa do cliente ou no seu próprio cartão 12 vezes de 34,90 vai dar o total de 418 e 19 centavos depois que você pagar esses valores aí os dois parcelas você só vai ficar pagando taxas pequenininhas tá a máquina você vai ter que dar seus dados para o Elton fazer o pedido da conta da máquina ele vai pedir seu CPF ou CNPJ quando você escolher é como é que você vai ligar a máquina a conta se você botar conta pessoa física você vai ter que dar o CPF se você botar conta pessoa jurídica vai dar o CNPJ você que vai escolher qual conta você vai ligar a máquina que a máquina vem programada pelo C6 Bank já funcionando diretamente e essa conta é a conta que vai cair o seu dinheiro em um dia ou dois dias tá outro detalhe é você pode fazer transações no mês até 50 mil de 50 mil para baixo tá outro detalhe eles fazem um teste de 00,01 que é menos de um por cento um pede para sua conta que é para verificar se a sua conta está correta se não tiver correta conta eles vão pedir uma nova que é para esse teste é para quando eles mandaram o dinheiro não mandar errado tá para ir para conta direitinho da pessoa você pode pegar o combo junto com a conta do C6 Bank tá se você quiser aí tem as duas contas que você pode abrir eu graças a Deus depois disso ainda consegui a conta pessoa jurídica eu só queria a conta conta mais eu passei na lá na análise de crédito eles me deram crédito assim excelente na conta pessoa jurídica também minhas duas contas tem bons créditos e além do crédito bom que eu ganhei na conta pessoa jurídica eu ainda ganhei cheque especial eu fiquei assim poxa vida super feliz eu não esperava o crédito queria muita conta mas eu não esperava o crédito fiquei feliz demais então há uma chance muito grande de você você ter crédito se você paga seu meio direitinho né as suas das que são seus impostos você declara direitinho tudo direitinho você vai ter crédito na sua conta com certeza porque na minha eu tive no aboi foi um crédito bom eu me surpreendi logo de cara nem na caixa quando eu tinha feito eu tive um crédito assim nem no banco original eu tive um crédito assim parabéns por C6 Bank me show de bola arrasou então é isso aí gente que eu tenho a dizer eu tenho parceria com o mercado pago quem quiser tem alguma máquina do mercado pago é só acessar os links que eu deixo no canal e isso é que tá só compra e ser feliz mercado pago ponte smart camera flash LED quem quiser também são quatro máquinas tá no mercado pago quem quiser a Infinity Black que eu também tenho é só me pedir o link que eu boto na tem uma conversa aí você pode comprar ela agora lembrando que ela só se vende se você tiver conta meio se tiver um meio tá uma empresa aberta meio e tem que ter a conta meio hoje em dia tem muitas contas gratuita meio que você pode fazer se inscrevam no canal dê um joinha estamos juntos vamos para frente que muitas coisas vão acontecendo comenta o que vocês acharam espero que ajude vocês a resolver os probleminhas aí que você estiver e vamos em frente que várias coisas vão acontecer tchau tchau E aí